Tudo bem, ah, tô adorando, ótima. Morrei de medo, mas cheguei. Mas eu liguei pra Cacimira pra perguntar como é, a mãe da Alice ficou bem, tá tudo de sabor, eu fiquei preocupada. É, só, né, mas vinha um casal comigo maravilhoso. Ah, cuidaram de mim, eu tava toda por causa da abertite. Pra me levantar e ficar... E quantas horas? Três horas. Três horas de viagem? Três horas e um pouco, não foi nada. Então pra mim é mais rápido, né?